Oi, nerds! Eu sou o Will e hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de The Last of Us. Mas antes da gente começar a falar, eu quero te pedir aquele favorzinho. Já deixa o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal e também ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. As nossas redes sociais estão todas na descrição. Então, depois de uma linda história de amor que serviu como elemento de respiro e identificação, a nossa história volta pros nossos protagonistas, Joe e Ellie, e a gente vai acompanhar eles nesse episódio, que é o mais curto da série. Após eles acharem a carta do Bill lá no terceiro episódio, depois Elidia arrasta pra cima, os nossos protagonistas pegam a caminhonete, se abastecem e vão em busca de aventura pelas rodovias dos Estados Unidos, em busca do irmão do Joel, o Tommy. E desde o início do episódio, a gente já consegue ver que a relação do Joe e da Ellie tá melhorando muito, já que inicialmente pra ele, ela era só uma carga, um serviço, depois virou uma promessa, já que lá no segundo EP, ele prometeu pra Tess que levaria a Ellie em segurança pros vagalumes. Agora então, eles começam a criar uma relação muito mais de parceria, com conversas mais pessoais, e também o Joel deixando a Ellie acessar um pouco mais sobre o seu passado. Mas o melhor disso tudo, sem dúvidas, é o livro de piadas de trocadilho da Ellie. São só aquelas piadas de tio do pavê, que ninguém aguenta mais, mas ela tá achando um máximo e segue firme, porque essas piadinhas vai ser um elemento, assim, crucial pra quebrar a casca grossa do Joel. E esse livro de piada é um elemento presente no jogo, já que ele é um item colecionável de The Last of Us Parte 1, e também da sua DLC. Então eu, particularmente, achei super legal esse destaque que deram pra ele também dentro da série. Outro elemento super legal que veio do jogo pra série foi a aparição da fita cassete do Hank Williams, um famoso cantor dos anos 40, que também tá presente na trilha sonora do jogo. E que nesse caso, a Ellie encontra a fita e coloca pra tocar na picape do Bill enquanto estão viajando. E essas músicas de The Last of Us sempre têm um significado, elas não estão ali à toa, e geralmente elas servem pra contextualizar sobre a personalidade de algum personagem. E essa da fita, por exemplo, em tradução livre, significa sozinho e abandonado, e fala de um amor que o abandonou, que o dia ficou mais cinza, que as flores paravam de crescer, os pássaros não cantavam mais. Digamos, então, que a tradução seja bastante enigmática. Ainda no carro, Ellie encontra a revista de conteúdo adulto do Bill e protagoniza um dos melhores diálogos do jogo, onde ela zoa o Joel perguntando por que as páginas estão grudadas. O Joel fica totalmente sem reação pra explicar pra ela, e a Ellie só sabe rir da cara dele. Isso, de certa forma, também tá ligado ao fato do Joel projetar os sentimentos dele em outras pessoas, porque agora ele vai começar a projetar a paternidade que foi roubada dele em cima da Ellie. Porque, assim, infelizmente, ele não teve essa oportunidade de crescer com a filha dele, ele não viu a filha dele crescer. Ou seja, ele não sabe lidar com isso. E vai querer proteger a inocência da criança a todo custo. E no primeiro episódio ele fez muito isso, porque a gente viu uma Sarah que, muitas vezes, era muito mais responsável do que o pai dela. Mas, no momento do colapso, ele não deixava o Tommy falar o que tava acontecendo perto da Sarah. E até mesmo ficava mandando ela não olhar pros ataques que estavam rolando na rua, justamente pra proteger essa inocência dela. Voltando pra esse momento, onde Joel e Ellie estavam ali se conectando melhor dentro do carro, ele vai contar também um pouquinho melhor pra ela sobre o seu irmão, que ele já fez parte dos vagalumes, justamente pra ficar de olho no Tommy, porque ele tinha esse espírito, assim, de herói, de querer salvar o mundo, que eu, particularmente, nem julgo, né? Porque num momento tão difícil, cada um se agarra no que quer e no que acredita. E ele também conta como conheceu a Tess, que eu achei super legal pra poder adicionar mais camadas aos personagens. Mas, seguindo viagem, os nossos protagonistas passam por uma cidade e caem em uma armadilha. Aí a gente já começa a conhecer um dos primeiros vilões da série, que na série é chamado de O Povo, mas no jogo são os Caçadores. E eles são um grupo rebelde que, literalmente, extinguiram a fedra daquela cidade, colocaram todo mundo pra correr ou mataram, né? E agora são eles que ditam as regras por ali. Lá no primeiro episódio, a gente já tinha sido alertado sobre esses grupos, naquele momento onde o Joel vai procurar uma mensagem no rádio, com aquele carinha que fica ouvindo os rádios de todo mundo pra receber mensagem. E ele avisa sobre esse perigo, que hoje em dia, o perigo não é mais só os infectados. Assim como lá em The Walking Dead, que a gente também tá lidando com uma infecção, né? O perigo também é quem tá tentando sobreviver, que vai tentar sobreviver a qualquer custo. Aquele território ali é deles, já dominaram tudo, tem poder de locomoção, eles têm muitos carros disponíveis, tem poder também de armamento. E, inicialmente, também parece ter uma organização de poder muito bem definida. Que, inclusive, a líder deles é a Kathleen, interpretada pela incrível Melanie Linsky. Nesse primeiro encontro, então, os nossos protagonistas perdem o carro, O Joel troca tiro com alguns membros, mas, no final, é surpreendido e é enforcado até a quase morte. Mas a Ellie, com a arma roubada do Frank, atira nesse carinha e acaba salvando a vida do Joel. Momento muito heróico, né? Mas a gente volta de novo pra aquela discussão sobre querer proteger a infância. Porque o Joel, de forma alguma, queria a Ellie com arma e, muito menos, que ela tivesse atirado em alguém. Pois, no momento que você atira em alguém, não tem mais como voltar atrás, né? E você vai carregar aquele fardo, aquela culpa, pro resto da vida. E eu acho que ele tem esse pensamento justamente por ele e a Tess serem pessoas muito sombrias. Então, ele já deve carregar, assim, muitos traumas de ter matado várias pessoas. A Marlene mesmo fala, lá no início, que ele e a Tess são pessoas que ninguém queria encontrar. Na série, a gente não tem tantas informações sobre esse povo ainda. Se eles vão ser iguais os caçadores, se vão ter algumas diferenças, algumas mudanças. Mas parecem bem barra pesadas. O que eu acho engraçado é que eles derrubaram um sistema autoritário, vulgo Fedra, pra colocar uma líder que tem um comportamento totalmente autoritário. Então, aguardem. Outro ponto que a gente deveria discutir aqui é deles terem tirado essa violência excessiva do jogo e dar novas motivações pros personagens. Por exemplo, na série, a Ellie dá um tiro no cara que tava enforcando o Joel, mas não é ela que mata ele. Mas no jogo, é ela que mata e pronto. Esse episódio é mais curtinho mesmo, serve muito de introdução pro que tá vindo aí, mas já deixa a gente mega empolgado pra conhecer um pouco mais sobre o povo, conhecer também o Henry e o irmão deles, que são os que estão sendo procurados por esse grupo. E também pra nos deixar morrendo de medo daquela cratera que tá se mexendo e provavelmente é dali que vai sair aquele baiacu que a gente viu no trailer. Eu, por aqui, tô super ansioso pra começar a viver esses momentos mais tensos da série e que prometem vir com tudo. Mas agora eu quero saber aqui nos comentários o que você achou desse episódio e não esquece também de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo!